Eu acho que o que levou a valorização da maioria das criptos nos últimos anos não foi necessariamente fundamento, foi principalmente liquidez, que é a mesma coisa que levou a uma alta nos mercados acionários. E agora você tem o mesmo fator diminuindo a demanda. Então, obviamente, uma parte dessa demanda é realmente uma busca por reserva de valor, que são geralmente entusiastas, que é quem fica no mercado de baixa de cripto. Mas grande parte das pessoas que colocaram dinheiro naquele ativo, que tinha uma reserva sobrando, que receberam dinheiro a mais e queriam especular, que colocaram em cripto, ela acaba vendendo porque ele não está na tese de reserva de valor, ele não acredita naquele ativo dessa forma. Então, para mim, é muito mais essa forma de você explicar a precificação do Bitcoin.